O que é o Abade? O pastor temente a Deus se aliaria ao herege. Kinebat é um homem ávido de poder e status. Como Tedmond morreu, ele vai procurar isso em outro lugar. Você tem razão. Mantenha os olhos e a lâmina afiada. Kinebat, seus convidados chegaram. Entre. O Abade me enviou um amável convite. Diz que tinha amigos ansiosos por me ver. É cedo para jantar, eu sei. Mas a cerveja de Kinebat cai tão bem com carneiro assado e mirtilos com canela. Eu não resisti. Onde está meu irmão? Ele não veio? Bom dia. Esqueci de avisá-lo. Se a matar, jamais encontraremos. Sente-se, Eil. Está de deboche. Já matei por muito medo. Não duvido. Não é assim que esse mundo vil funciona? Abatemos ovelhas e reduzimos o rebanho como nos convém. A maioria dos humanos não passa de bolsas de sangue falantes. Carne desperdiçada. Sigurd, não. Sigurd é outra história. Sigurd foi abençoado. Ele é divinizado. Os deuses falam. Você o seduziu com essa mentira. Você devia ter ouvido, Eivor. Eu tentei avisar. Os deuses existem e seu poder está ao alcance de nossas mãos. Você nunca vai achá-lo. Só depois que eu me cansar. Há velhos amigos. Estão uma delícia, Kinebert. Sentiu um toque de cravo? Matem eles e levem seus corpos ao meu santuário em Canterbury. Eles logo vão nos alcançar. Será que tem outra saída? Vamos lá. Vamos lá. Mas eu espero que todos se sacrifiquem. É por Sigurd. Então... Será tudo em vão, hein, vó? Nós vamos achar Sigurd. Não é só ele. Eu quero que Fulk surra. Aqui é um antro de aliados de Fulk. Sigurd estará bem protegido. Vamos seguir com cautela e descrição. Pronto? Venha comigo. É uma armadilha. Por que Fulk revelaria seu santuário? Foi uma isca. Convencida e arrogante. Ela não vê possibilidade de fracasso. Não é o que diz seu intelecto assombroso. Juízo. Seja lá o que encontrarmos. Você fala como se eu fosse criança, Pássio. Eu te protejo como um pai. De nada valeria sua morte. Você tem muito o que fazer nesta vida. Tenho certeza. Mais enigmas, língua matreira. Não são enigmas. Sinto uma grandeza em vocês dois. Seu destino não é manchar com seu sangue as pedras desta catedral. Se ela ainda estiver aqui, eu queimo esta catedral até virar pó. Se ela estiver aqui, eu queimo esta catedral. Se ela estiver aqui, eu queimo esta catedral. Se ela estiver aqui, eu quero entrar derruando tudo. Então vamos nos cuidar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Sigurd. Tchau, tchau. Tchau, tchau.